Música Sou Renata Lemos, sou enfermeira, estou na universidade há 30 anos, sou chapa 10, frente ampla, convido vocês para vir para o lado de cá. Nunca troquei de lado, sempre estive do lado de cá. Vem com a gente! Olá, eu sou a Maria Eduarda, acadêmica do curso de enfermagem da UFPEL e eu acredito muito que a UFPEL precisa de mudanças. Então vocês, colegas, venham para cá! Olá, eu sou professora Marta do curso de psicologia e eu vim aqui para te convidar para tu vir para o lado de cá. Dia 17, 18, a gente vai votar na frente ampla UFPEL, chapa 10, e depois a gente vai primaverar juntos, felizes. Um beijo e te espero lá, não esquece! Chapa 10! Meu nome é Javier Luzardo, sou diretor do Centro de Integração do Mercosul, coordenador do curso de espanhol à distância EAD, e estou do lado de cá, sou frente ampla, chapa 10, e vamos rumo à vitória! Olá, meu nome é Adriana Lourenço da Silva, sou professora do Instituto de Biologia, e eu sou chapa 10, frente ampla. Aqui o nosso coração é grande, é imenso, está esperando você! Então vem para cá, vem com a frente ampla, chapa 10! Bom dia, meu nome é Paulo Borges, sou professor do Centro de Letras e Comunicação, e eu apoio e voto na chapa 10, frente ampla. Eu acredito e defendo em uma universidade muito mais humanista, mais viva, mais cuidativa, mais popular, e principalmente uma universidade muito mais democrática e inclusiva. Colega docente, colega técnico e principalmente estudantes, venha com a gente, vote na chapa 10, frente ampla. Olá, meu nome é Maria Angélica, sou enfermeira do Hospital Escolar, técnica administrativa da Universidade Federal. Acompanho o trabalho da Julieta há muitos anos, e sei que ela é capaz e vai fazer muito por nós. Então você, venha para cá! Olá, me chamo Janaína Villers, sou professora da Faculdade de Enfermagem, sou frente ampla, chapa 10, e estamos do lado de cá. Venha a você também, já somos mais de 60% oposição na UFPEL, venha conosco. Aqui cabe todo mundo que acredita que a esperança vai vencer o medo. A primavera vai chegar na UFPEL. Olá, meu nome é Juliana Leandro, eu sou engenheira cartógrafa, professora do Centro de Engenharias, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. E eu acredito na mudança. A UFPEL precisa de uma nova energia, de oxigenação de ideias. Chegou a hora da gente renovar a nossa universidade. Eu sonho com uma UFPEL que seja mais humanista, que cuide das pessoas, que valorize seus servidores e seus projetos, sem tentar invisibilizá-los. Uma universidade onde o diálogo e a inovação caminhem lado a lado. Então, venha para o lado de cá. Vamos juntos construir uma universidade mais justa, mais acolhedora, mais participativa. Eu sou Frenque Ampla e eu convido você a acreditar nessa mudança. Juntos, nós podemos transformar a UFPEL que nós sonhamos. Ciência, cultura, saúde e cuidado, fortalecendo a universidade.